Vem comigo, né? Mais um vídeo. Estamos aqui fazendo a solução de todas as questões do Enem 2023. E desde já te convido a participar do nosso curso gratuito aí para o Enem com materiais, todos os materiais em PDF com soluções comentadas. Sensacional, tá? E também participa aí da nossa comunidade no WhatsApp pra você tirar dúvidas de questões que aprender matemática sozinho, bicho, é pânico. Então, bora lá, né? Começar aqui pela frase de ação. Qual é a medida da área em metro quadrado ocupada pela calçada? Então, ele quer a área ocupada pela calçada, né? Tem uma piscina, bora lá. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado, cuja área real é 400 metros quadrados. Se eu tenho um quadrado, que é essa piscina, que tem área 400, quer dizer que os lados medem 20, né? E aqui também vai medir 20 e aqui também vai medir 20, né? Então, é 20 vezes 20 que a gente tem 400. Agora, pra calcular a área dessa aí, eu vou fazer uns quadradinhos aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. Beleza? Aqui também, ó. E aqui também. Porque essas medidas que eu estou fazendo em azul é 5 metros, tá? Então, eu vou fazer em cada canto aí, ó. Então, nós vamos ter 4 quadradinhos de 5 por 5, que vai ser 25, ó. Então, eu já estou calculando a área, ó. 25. Aqui também 25 e aqui também 25, beleza? E aí, já fica um pouco mais fácil, né? Porque eu vou ter também... Eu vou até fazer isso de outra cor. Vou colocar aqui um verdinho. Porque nós vamos também ter 4 retângulos 5 por 20, ó. 5 por 20. Rapidinho. 5 por 20. Você percebe? Esse retângulo aqui é um retângulo 5 por 20. Esse aqui também é um retângulo 5 por 20. E aqui também 5 por 20. Então, nós vamos ter como área total 4 quadradinhos de 25. Então, eu já vou colocar lá, ó. Então, qual é a área total aí? 4 quadradinhos de 25. Somado com 4 retângulos. Só que esses retângulos aqui é 5 por 20, né? Que vão ser igual a 100, né? Então, está aí. Vezes 100. Então, obviamente que a área total vai ser 100 mais 400, que é 500. Resposta correta. Letra D de dado, tá? Então, mais um vídeo aí para você. Não esqueça de se inscrever, de seguir a gente aí. E dar aquela força de compartilhar. E também de acessar os materiais que são sempre gratuitos por aqui. Valeu. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tamo junto demais. Sempre. Porque Deus ajuda quem muito estuda.